Pipoca Cedeiras Toda trabalhada com a beleza do caralho Ela tá fazendo coisa que a fiel não faz Eu sei que o tabaco não age tudo na encostinha Ela pega no povo, adendo que tem pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, vou desse jeito, pai, não aguenta Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, vou desse jeito, pai, não aguenta Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Mas no começo ela é docinho Mas tá gostosinho, depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta Vai experimentar, vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Vai experimentar, vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta No final ela esquenta No final ela esquenta Uma beleza do caralho Ela tá fazendo coisa que a fiel não faz Eu sei que o tabaco não age tudo na encostinha Ela pega no povo, adendo que tem pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, vou desse jeito, pai, não aguenta Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Vai experimentar, vai experimentar Vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Tchau!